Quando a gente fala em segurança pública e presos, nos vem a cabeça uma série de ideias sobre a recuperação dessas pessoas, certo? A mais comum é dar emprego. Esse grupo que você vai ver nas imagens sabe bem como é difícil conseguir uma oportunidade para quem está cumprindo pena ou mesmo quem já saiu da cadeia. Os filhos dessas pessoas aí estão passando por isso. São detentos do regime semiaberto de dois irmãos do Boiti no interior do estado. Eles deveriam ser transferidos para o presídio da Gameleira em Campo Grande, mas o prédio ainda não foi inaugurado. Os parentes afirmam que os filhos estão perdendo chances de emprego, de ressocialização por causa desse impasse aí. Essas pessoas que não querem ser identificadas são parentes de detentos com direito ao regime semiaberto, que cumprem pena no regime fechado em dois irmãos do Boiti por falta de vagas em Campo Grande. Mães e esposas pedem a volta dos familiares presos no interior o mais rápido possível. É que esses detentos tiveram ofertas de emprego formalizadas. O filho dessa mulher que cumpre pena por tráfico de drogas e tentativa de assalto tem proposta para trabalhar como açougueiro em um mercado. Estamos com medo de perder também, porque é difícil conseguir uma vaga, né? Foi difícil, eu batalhei, consegui, tá aí, inclusive o rapaz tá aguardando ele chegar, mas ele falou, não posso, eu tenho, eu preciso de funcionário. Esta outra mulher diz que o filho de 24 anos, condenado por roubo, conseguiu duas ofertas de emprego desde o fim do ano passado, quando ganhou o direito ao regime domiciliar por alguns dias em Campo Grande. A última proposta é em uma loja de acessórios de carros, mas ele corre o risco de perder a vaga, enquanto espera pela inauguração do novo presídio semiaberto da capital para onde deve ser transferido. O governo falou que eles iam, em março ia ficar pronto, né? Aí só que março já se foi. Agora a gente tá nessa expectativa, será que abril vai acontecer a mesma coisa que março? Houve atraso nas obras do sistema de esgoto e problemas na licitação para compra de imóveis que vão ficar no setor administrativo. Mas a Secretaria de Justiça e Segurança Pública garante que o novo presídio em regime semiaberto de Campo Grande será inaugurado até o fim deste mês. A unidade tem 6 mil metros quadrados e pode abrigar até mil homens. Estão programadas atividades agrícolas com os detentos. Enquanto isso, as famílias dos presos que devem ser transferidos aguardam ansiosas. É difícil pra gente conseguir uma carta de emprego para um ex-presidiário, porque não é qualquer pessoa que tá disposto a dar um emprego a eles. Quero ver meu filho bem, eu tô lutando pra isso. Agora eu vou ler alguns trechos de uma carta que essas famílias entregaram à nossa repórter na esperança de terem o problema delas ouvido pela sociedade. A carta está aqui nas minhas mãos. Ela diz o seguinte, ó, muitas vezes criticam os presidiários sem sequer terem o conhecimento da vida que eles levam dentro de um presídio. Não é virando as costas pra eles que vão resolver alguma coisa. E tem mais um trecho aqui, ó, senhor juiz, olhe com carinho para os detentos de dois irmãos do Buriti e que se, de logo o direito deles voltar pra, e atendo o direito deles de voltar pra junto de seus familiares, filhos, esposas e mães.